É complicado para todo mundo, né? Olha, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, também é assunto para a colunista Samanta Pineda. Semana movimentada com as questões ambientais, o ministro do Meio Ambiente esteve na frente parlamentar da Agropecuária falando sobre o que vai levar para a COP26, para a Conferência do Clima, e ele disse que vai levar uma imagem de um Brasil que preserva florestas, que tem energia limpa, lembrando que a produção de energia é a vilã de emissão de gás de efeito estufa, e o Brasil que tem metas ousadas de redução de emissão, de 43% é a previsão de redução até 2030, muito embora o Brasil somente emita menos de 3% desses gases de efeito estufa. Teve também uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, em que a frente parlamentar da Agropecuária falou de novo das questões ambientais e dessa vez cobrando posicionamento em relação ao que está parado lá no Congresso. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a Lei de Regularização Fundiária, que sim vai ser a principal ferramenta para a diminuição de desmatamento ilegal, que é a nossa principal fragilidade frente à imagem referente aos países lá de fora, foi conversado a respeito de o acordo, a respeito de acordos comerciais, principalmente Mercosul e União Europeia, e parece que de fato a gente está entrando num rumo aí, num curso de colocar o Brasil como protagonista das soluções ambientais. Pagamento por serviço ambiental começando a girar com a ajuda da ferramenta que foi lançada dessa semana, que é a CPR Verde. CPR Verde que é a nota, é aquela garantia de entrega de produtos, só que dessa vez é o carbono. Pagamento por serviços ambientais certamente vai ser o amigo do produtor rural para conseguir fazer com que finalmente a nossa sustentabilidade seja um valor agregado do nosso produto. Acho que são boas notícias para essa semana, um bom final de semana para você. E olha, o ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, apresentou hoje as diretrizes que vão ser levadas pelo Brasil para a COP26, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Hoje também aconteceu na Câmara dos Deputados uma audiência pública que discutiu a participação do país no evento. Para comentar quais os desafios do Brasil neste encontro internacional, eu conversei mais cedo com o advogado especialista em agronegócios, Frederico Favacho. Confira. As discussões vão ficar em torno das contribuições nacionais que foram apresentadas pelos próprios países, as NDCs. E, no caso do compromisso brasileiro, aquelas definições que o Brasil, aqueles compromissos que o Brasil assumiu e que vão ser, enfim, de alguma forma cobrados e renegociados agora na COP26. Junto com isso, questões importantes como, principalmente, o financiamento da transição para o cumprimento desses compromissos, questões como deflorestamento, limites a desmatamento, enfim. É uma agenda bem quente, bem cheia e para a qual o governo brasileiro chega, nesse momento, como alvo de grandes críticas. O Brasil tem sido aí cobrado, inclusive, por políticas para preservação do meio ambiente. Nós temos aí mecanismos para este controle reconhecidos internamente? Temos. Nós temos, não é novidade para você, né, Marcelo? Nós temos um dos códigos florestais mais modernos do mundo. Nós temos uma agricultura extremamente produtiva, nós temos números que podem nos auxiliar. O que nós temos, lamentavelmente, nesse momento, e que vão ser objetos de crítica, a gente tem que estar preparado para isso, é o fato de que a nossa NDC está sendo acusada de ser menos ambiciosa, de ter dado um passo atrás nas ambições em relação aos compromissos de Paris, em termos de emissão de gases do efeito carbono, em termos de zero desmatamento, enfim, sobre neutralidade ambiental. Vai ser objeto de crítica. Por outro lado, isso é muito importante que se diga, agora, recentemente, nós demos passos muito interessantes em relação a meios de financiamento para os serviços ambientais. Recentemente, nós tivemos, inclusive, o decreto que promulga e regula a CPR Verde, um meio de trazer financiamento para o produtor que preservar. O Frederico, o ministro, chegou a falar aí de 100 bilhões de dólares, que serão os recursos que seriam destinados para a questão por ano. Esses recursos, inclusive, na sua avaliação, eles são suficientes para que a gente possa fazer um bom trabalho para o nosso meio ambiente aqui no Brasil? Só lembrando que esse recurso anual não é só para o Brasil. Na verdade, é isso. É recursos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento e aí vai ser distribuído de acordo, inclusive, com a participação de cada país. Para isso, a gente acredita que o Brasil tenha uma participação muito grande, portanto, nesse recurso. se você me pergunta se é suficiente, eu vou dizer que nunca é suficiente, porque nós temos que pensar que todos esses recursos, eles devem, de alguma forma, ser utilizados e voltar para permitir desenvolvimento social de todo o entorno das propriedades preservadas, enfim, todo o bioma, toda a biodiversidade para ser preservada, ela também depende do desenvolvimento das comunidades, em torno das comunidades que vivem, dependem desses biomas e dessas biodiversidades. Por isso, nunca vai ser suficiente, mas se bem empregados, sem dúvida nenhuma, vão fazer uma diferença muito grande. O que o Brasil pode ganhar ou perder, aí na sua avaliação, com a regulamentação de um mercado mundial de carbono? O Brasil tem a ganhar. O Brasil tem a ganhar. Tem a ganhar porque ele pode colocar nesse mercado, ele pode atender a esse mercado exatamente com o crédito de carbono que nós geramos pelos nossos biomas intocados. Nós somos responsáveis pela maior quantidade de bioma ativo, em pé, que pode reter carbono. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem como gerar esse crédito. Então, o Brasil pode ser um grande provedor. Veja, quando a gente fala em serviços ambientais, no fundo, isso também é um produto do agronegócio. É um produto como são os grãos, como é o algodão, o café, enfim. O serviço ambientais também é um produto importante do agronegócio que a gente pode exportar.